Um Feliz Dia Domingo! Hoje nós temos um programa mais interessante, e tem um programa que me dedica a nós e o Corsão. Nós é Nenão. A mim, que tem o Corsão, a mim, não é de contar o meu tipo de coisa aqui. E me lembro de tradição e o costume que tem aqui no Corsão. Mas não é que eu tenho aqui uma amiga, um tanto da papia DJ. E assim tal coisa, mas se não, costa passar. E seita para mim, olha, aqui é o programa que nós gravamos aqui em Haiti. Agora nós subimos na Cegã, na Porto Prens, que nós começamos a fazer aqui, agora é muito tremendo. Estava muito nublado, estava com roupas solas, e era muito estranho, antes de me dar aqui, como disse a contornos, sobre o Voodoo. Prácticamente, para não, é uma religião. Nós temos cerca de 60% protestantes, 40% catholiques, 100% Voodoo. que o Voodoo, que o Voodoo, que o Voodoo, que o Voodoo, que o Voodoo é uma forma de vida. é uma forma de vida. É uma forma de lidar com problemas, cada dia. A Haitian não vai lidar com seus problemas, como um homem brasileiro. Ele não vai ter a mesma reação, ele não vai para o mesmo lugar para a justiça. e o Voodoo, que o Voodoo, que o Voodoo, que o Voodoo, que o Voodoo não vai ter a justiça. Então, não há justiça. Você tem que encontrar justiça dentro do Voodoo. Esse é o único lugar onde você pode encontrar justiça. Não há tanto corrupção lá. O tempo vem, às vezes, quando você sente que você não tem ninguém com você, não tem família, não tem amigos, mas ainda você sente forte, você sente invisível, porque você tem os votos com você. Esse tipo de coisa aqui é o que você pode ficar com você. Por isso, você pode ir para o local e não tradicionar e não querer. Antes aqui, você pode olhar com esse follow-back, sobre o que você vai explicar o programa aqui. Normalmente, você pode olhar a minha câmera ou a Helen, por exemplo. Mas quase nunca pode olhar o nosso time. Agora, nós vamos reunir, planear e fazer o nosso research, sobre o que você vai passar na televisão. Portanto, isso aqui está bastante particular. Cada um de nós tem experiência e programas aqui diferentes. E de como você pode olhar para isso aqui, com o que você não tem de mamãe ou tradiciona de nós. Então, aqui eu tenho o nosso irmão Brás da Silva, com o nosso editor aqui na Board & Pass. Brás. Brás. Você também tem o que você quer tradicionar, mas você também, naturalmente, de descendência portuguesa. Então, você também quer ver a minha mãe também. Assim é o que você vai passar aqui. O que nós estamos crescendo na Europa, com o nosso auto natural. Nosso ano, nossa montanha, minha mãe, a oficina que comprou o auto, algo assim. Então, usamos um saco com o flu, água bendita, blouse. E nós temos que fazer a minha mãe, que é o seu posto, e nós temos que proteger. Então, nós temos uma mãe, de regalo, uma virgem, que está sempre parada no meu lado, e nós temos que correr o auto, e nós sempre, supostamente, estamos protegendo. Nós temos que ter muita crença, e também superstição, na holandês também. Nós temos que crer, querer, pensar, viver, com a palavra que nós temos. Quando eu me acordar, com a minha mesa, a hora que eu quero plantar, e a gente manda a chapa para a terra, plantar a semeia, que a semeia que a gente nasce, e a gente arromba, e a gente exigia que a gente tem que ser que a gente tem que ir com o nubo, ou agora que a gente não tem que o spray de a semeia que a gente está saindo. Eu vou dizer, o pessoal de nós avisar, que a mãe tem que ir com o nubo, com a gente tem que ir com o nubo, A gente tem uma regla malha da luna e tem uma regla que não quer ficar com a gente. A gente tem uma regla que não quer ficar com a gente. A gente tem uma regla com Deus. A gente tem uma regla que não quer ficar com a gente. A gente tem uma regla que não quer ficar com a gente. Às vezes é muito que nós podemos viver del dolphin. Se sachem como eu estou aqui, eu vou ficar com pessoas queugaram, Eu vamos ter voando a gente para a gente, a terra da etaduna comenda para o povo comer. Pensei, eu tenho que pedir o permito, mas eu tenho que pedir o permito. E depois que a tapila está baixo, roça, baixa, coba. Eu não deixo de casa, mas eu não consigo. Mas eu não consigo coba. Quando eu consigo coba, sempre eu não consigo matar uma galinha, mas eu não consigo coba, mas eu não consigo coba. Então, eu não consigo coba, mas eu não consigo ter problema nunca. Não consigo coba, mais, jojolim, suco, blouse. É bom que mais, jojolim, está com abundância. O suco está com toda a costa doce, sempre tem problema, mas não tem tanto. e blouse está para quebrar tudo malo de uou. Tudo é envidioso, talvez, quando você olha para casa, não está para colocar e blouse para ir em outro lugar. Quando o flou está para quebrar tudo malestar. Não está, não está virando malo constantemente dentro de casa. Então, não está para colocar um saco com tudo isso, e não se afundar dentro de casa. Agora, não se afundar, se afundar com o tapete, tudo isso, não está brujeria. É a crença de um povo, e o próprio povo mais. É assim. É um, que tem uma ciência na sua casa, para correr com fogos, ou é um, que tem que matar um galinha, e vai sair da fundação de sua casa, para que você possa, por cada um, uma pessoa religiosa. mas, a religiosidade, não que nem, a fé cristã. Mas, agora, todo outro povo, e costumbre, não que não está, a quadra que nós fizemos, também, não está religioso. Sumamente religioso. Agora, eu falo de crença, de um povo, com superstição, eu falo de uma área diferente. Eu falo de uma área de para, bestia, barboleta. com o dinheiro. alas, se não quer um barboleta, um barboleta, um barbolete, ele foi fazer um barboleta, um barboleta, e tudo bem... É uma boa notícia, é isso. Eu fiz uma notícia Day, que, um barboleta, e, ele caía um barboleta, e, oito bem, que, Ang, cuorra é, e, já associates o caro em casa, mas depois de 30 casas lá, nós estamos aqui de Jesus, e depois de 30 casas, nós estamos com a colombia, então não 3 com o carro. Então, você tradiciona que você não sabe, nesse sentido, que você tá português também, de família portuguesa que você tem? No final do dia, eu gosto muito, ou eu gosto muito de português, mas eu gosto muito de religiosos porque eu não sei muito. Eu tô falando assim, eu tô falando de Deus, de bom Virgem Maria, de bom santo. Você tem que te ajudar, A religião se unha uma coletiva, uma massa, um povo que busca ser agradável na presença de seu Deus. No nosso caso, no cristianismo não se olha tanto assim, no cristianismo existe outro. No cristianismo, Jesus Cristo é um sacerdote, ele está vítima de sacrifício, ele está um altar. Eu sou um sacerdote, eu sou um sacerdote em conexão com Cristo Jesus, seu sacerdócio. Na igreja católica, eu sou um orgulho. Eu sou um homem que está em misa, mas agora eu estou em misa para consultar o tarot. Eu sou um homem que está em um garoto de cristianos, mas agora eu estou em vida de cada dia, para não ter importância, o destino, o cigarro, o Kiko e Kofi avisamos, ou consultamos se o tarotista avisamos, se está em capricornio, então em capricornio tem um cupido de gel, pode sair sua para o outro, então tem um suerte. Porque é algo realmente diferente na qual a palavra de Deus nos foi autêntica, proponemos como caminho de felicidade e vida. O cristianismo não é a santeria, o cristianismo não é a bruxaria. Por isso, tem pessoas que querem ser cristãs e praticam outras coisas. E eu compreendo, se não está um pouco honesto. Tem uma pessoa com sua casada na roupa sobre outra pessoa que chega, por causa do seu dolor e que mara ela. Então, ela busca uma pessoa que traz um velho para ela ficar e não ir. Isso é uma coisa de cada dia. Mas a santa escritura nos avisa com claridade. Essa é a fé que Deus está buscando em nós. Não é aquele destino, o que vai passar com nós. A palavra de Deus nos avisa que não há nada de futuro. O futuro está em Deus humano. A santeria é uma religião. Nós estamos usando o santo. A religião, nós estamos usando o santo. Mas não é uma religião. Mas não é uma religião. Nós estamos usando uma oração especial. Para fazer algo especial. A santeria, a santeria não é bruxaria. A palavra bruxaria é bruxaria. A palavra bruxaria é bruxaria. A coisa bruxaria. A gente não tem bruxaria. A gente não tem bruxaria para mim. A natureza da igreja. A cultura bruxaria é bruxaria. A santeria não se separa de bruxaria. Eu sei que eu tenho que aprender a falar no mundo. Explicar-me um momento com uma magia negra, uma magia branca. Mas não tem nenhum custo, mas não é muito bom. É muito bom, não é muito bom, mas não tem mais força com o Deus do meu conceito. Eu tenho uma história mais tranquila, então eu compro-me de alguma maneira e explico-me que é algo diabólico. Por isso, eu posso dizer que é satanásia. Sim. A Bela Sunu não é um pilar. A Bela Sunu é um pilar de Bela Sunu. Eu vou falar com a Bela Sunu, mas é um pilar com fragancia, mas não é um ritual sem fragancia. Então, a Bela Sunu é um santo, eu vou pedir a oração. Aqui nós temos cinco leções grandes de Legitimate, que é uma Bela especial. que é esse, se você está vindo com muito bem e coca, tem um relógio de coca. Mas tem uma maneira que não é um pilar demasiado. A Bela Sunu é um pilar de Bela Sunu, mas a Bela Sunu é um pilar de Bela Sunu não é um pilar negativo, mas é verdade. Então, eu tenho um pilar de Bela Sunu também para um ritual, para provar um pilar de maldade. Então, eu tenho uma direção para a missa, a missa de Bonam, para conversar com o pastor, como é que a missa passa da minha cabeça. Então, eu estou com a missa, porque quando eu chego à missa, eu estou com a missa à noite. Quando eu chego à missa, eu estou com a missa e o pastor está aqui, eu estou com a Bela Sunu, porque o pastor me vai escutando. Então, eu venho à beique de um tempo que eu fiz uma experiência estranha, que eu não sei. E não sei se eu vi, eu estou com uma explicação, que está passando e eu disse, se tem uma coisa malha, nós temos olima a missa para isso. Quando eu comecei a ressurir comigo, eu estava sentindo para mim, e eu sou estendido que estava bem, e quando eu estava sentindo assim, o Tene, o Tene O Tene, o Tene! Quando eu estava com a missa, Por mim. Supostamente, em algum momento, o pastor me fazia rezar a saca e coisa que estava de mim. O que estava perado, não estava perado. Eu falei, vamos em um caminho estranho, assim. Então, o primeiro passo que eu me fazia rezar. Então, eu vou passar para um rato aqui, então eu vou passar para o outro. Imaginam, vejam. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Nos grandes são as pessoas de Hopi religiosas. Mas eu não vou passar para o outro. E não vou passar para o outro. E não vou passar para o outro. De um único bache que se chama religião católica. E se nós estivermos honestos, nós temos que limpar e retirar tudo. O que não está católico. E faz sentido puro de nossa religião que está nos unindo com Jesus Cristo. Agora, nós estamos fazendo um povo ou um público que está sendo indiferente. O que não está worry mais com a tradição de antes. E isso aqui está um remarque que a cultura antropóloga está assim. A juventude atual está menos religiosa. E não está interessada em Deus. E não está interessada em Deus. E não está interessada no costume de antes. O que é em São Paulo? E o que eu vou passar pelo outro lado? Eu vou passar para mim. Quando eu conheço meu origem? Eu tenho interessado em uma raiz antropológica, da cultura, da minha cidade. E onde eu wohnei. Se não houve em África ou em África, ou em Europa, ou seja um mix entre... Outro que estava aqui no Congo, enfim. Isso é algo que vale a pena conhecer. Nós temos uma coisa que queremos muito forte para nós. Hoje em dia, é uma superstição. Há uma coisa muito grande, mas isso é muito bom. Por exemplo, isso é um sonho. Quando a gente sonha com uma pessoa. Quando a gente sonha com uma pessoa com uma pessoa com uma pessoa com uma pessoa com uma enfermidade. Uma pessoa tem uma maldade. A gente não descobriu que a gente tem casa e o que está mal. Quando a gente pensa. Uma bestia que também está dando uma senhora para nós. Nós ainda não temos um sonho. Não temos YouTube para cá, mas não temos sabedoria de arriba do universo. Que não temos mais sabedoria de todo o YouTube e de todos os grupos que estão lá em dia. Essa aqui está um Trio of Life, que tem mais conhecimento. Por internet, de turismo, como se chama Trio of Life. Essa aqui está amatista. Pierre de Amatista, ela vem com o abo, que é um pírito, que significa mudança. Então, quando a gente tem aqui, a turtel, turtel também, de um bocadinho também, turtel também, que costa um prazer com os bons. Nós estamos aqui um pionero, grande essência, como nós estamos aqui. Nós começamos a comprar o que nós, que nós vamos lá, depois negociar. É a nossa essência aqui, que é a nossa essência aqui, é a depósito que tem que ser a supermercado. Para mim também, nossa vai-ofer, aromaterapia, essencial olí, que é um bocadinho que nós vendemos também, quase 20 anos. Da mesma temporada, é uma vela candle, que é o top candlestão de fragancia. Então, aqui nós temos toda sorte de bela, que é uma bela barata também, para o bivac também, que nós estamos especializados em toda sorte de bela, porque nós temos uma decoração de bela, toda sorte de bela, para o bivac também. A maioria das pessoas, lamentavelmente, não vive uma religiosidade, de portas de missa para nós, mas de portas de missa para nós, não vive outra. E não está no link, não tem uma desconexão entre uma realidade espiritual e religiosa, e o que nós estamos fazendo todos os dias. Agora nós estamos à missa, vamos buscar água bendita, isso é o que nós estamos exigendo, com a fé, com a água bendita, para que nós estamos santificados. Se nós estamos ao lado do altar, agora nós estamos à vontade da vontade, e nós temos fé para que saiba, que nós estamos ao altar. Então nós vamos passar para al lado do altar, estamos santos. Se nós passamos ao lado do missa, e nós estamos glorificando a nossa curva, nós estamos à vontade da vontade da vontade, Ele está santo. Ele está no tabernáculo, então no tabernáculo tem o ciborio, que é oceano que é consagrado, etc. E para você querer que é vida para Cristo, que é o seu presença real, você não tem fé. Mas o problema atual é que o povo perde o sentido de uma fé autêntica. Ele está sumamente religioso, mas não tem fé. Eu sirvo a Deus para mim a porta para mim, então eu parto para o fogo, o povo está católico e faz outra religião também. Então, eu tenho uma unidade. Eu tenho uma curiosidade. Eu tenho um acurado destino. Eu tenho um trem para sentir um chão com uma batibela, uma mesa, uma abri-carta, eu tenho que ir com uma senhora com uma bolsa de glas, e eu vou fazer um chão com uma batibela. Eu vou gravar, mas eu tenho que ir com uma mesa que eu sei. Mas eu tenho que ir com uma batibela, eu tenho que ir com uma pílula, uma carta ou uma cigarra. A outra coloca, você vai enviar como se você quiser você é irritado, se você quiser quiser você não vai é afetado. E então eu acho que na final, outro programa de Word em Paz. O programa aqui, depois, é de convivir. A gente não se trata de um programa assim, não se foca sobre, mas ainda não se trata de um staycation, vai a foca, sabe? Mas o programa aqui, para mim, pessoalmente, também, é o ponerme para quieto e analisar a gente com o back-back também, e o custo de comportamento, vela da batalha assim, com as culturas assim. Mas também, agora não se veja, que o nosso batalha, certo, custo de um grande conto. A gente não se trata de tradicionar a pô, com o engelho da ordem assim, aqui também. E isso é muito importante. Isso é muito importante para o nosso programa aqui, o nosso terceiro diante, para abonar a casa, sim. Sim, não somente é um lugar bonito para oferecer o Corçaudi, mas também é uma tradição e uma história do Corçaudi. De maneira sempre, vá nos Facebook com o The Borden Pass Travels, no Instagram também, www.bordenpasstravels.com e no nosso website www.bordenpasstravels.com De outra semana. Bye, bye.